E aí galera da Integral TV, aqui é o Lucas Fiusa, eu sou o novo atleta da Integral Médica da Darkness e eu vim compartilhar hoje aqui a minha história pra vocês conhecerem um pouco de mim e bom, vamos lá. Aqui tá um dos meus troféus, alguns deles, meu último título da Muscle Contest em abril, primeiro campeonato da NPC, a gente ganhou, foi quando eu entrei pra Integral Médica, mas vamos lá, eu nasci na Flórida, mas é só legal te falar porque eu vim pra cá ainda bebê, eu morei em Minas, em Belo Horizonte, até meus 9, 10 anos, depois eu vim aqui pra São Paulo e foi onde a minha carreira de fisiculturista começou. Começou aos 15 anos, quando todos os meus amigos, minha namorada, minha namorada na época, minha primeira namoradinha, tava treinando também e aí eu pensei, mano, eu não vou ficar de fora. E aí eu entrei na academia e quando eu entrei na academia eu já entrei querendo competir, sempre gostei de competição, eu já tinha título nacional em basquete, em natação, natação sendo o último esporte que eu tava praticando antes do fisiculturismo. E aí quando eu entrei na musculação, eu pesquisei no Google antes, eu tinha 50 quilos, pesquisei no Google, todas as competições de musculação, eu achei fisiculturismo. Eu achei os caras tipo Marcos Hull, Jay Cutler, os caras, mano, muito grande, louro, e eu falei, velho, isso é Dragon Ball Z, vida real, tipo, eu tenho que ser assim. Só pra vocês verem a situação, esse era eu, com 15 anos. Bom, eu achei que era fácil. Eu cheguei na academia, achando, né, que ia receber todo mundo legal e tal, e aí a galera chegou e me passou um treino, velho. Juro, eu nunca fiz um treino tão pesado até hoje. Eu fazia terra, supino e agachamento três vezes na semana, cinco séries de cada, com o máximo de carga. Todas as minhas lesões de hoje são desses treinos ainda. E, enfim, eu não tava alcançando os resultados ainda, e aí eu descobri que tinha que comer de três em três horas. Ainda não sabia o que eu tinha que comer, eu comia uma banana, um pão com geleia, qualquer coisa. Chegava três horas, e eu, três horas, eu ficava puto que eu tinha que comer, porque senão ia catabolizar. Até que eu comecei a falar, não, quer saber, eu vou apelar, eu vou pra creatina. Vou pegar uma balança de mercado. Apesar de comida de gente grande, tem que ser uma balança grande. Comecei a tomar creatina, fui comprar meu primeiro suplemento, na verdade, que foi numa lojinha. Foi a creatina da Integral Médica, isso é de verdade. Era na época que tinha um dragãozinho ainda no rótulo. E eu tomei, fiz os perus de saturação e tudo mais, ganhei três quilos. Comecei a me interessar mais sobre esse mundo da suplementação e tudo mais. E fui procurar uma loja, uma nova loja, que ficava aqui perto de casa, era onde todo mundo ia. E aí eu fui lá, com todo o dinheiro que eu tinha, tinha uns 120 reais. E eu tinha pesquisado bastante, eu cheguei pro cara e falei, mano, eu quero ficar grande, eu tenho 120 reais, o que eu tomo? Aí ele falou, não, toma isso, isso aqui. E eu, não, porque eu pesquisei e tal, enchi o saco do cara, velho. Até que deu umas duas horas, assim, conversando, conversando. E ele falou, quer saber, eu não quero esse dinheiro. Pega esse dinheiro, bota no seu bolso, vai pra sua casa e você vai fazer isso aqui. Ele arrancou uma folha do caderno e escreveu, um a cinco. Do lado de cada número tinha duas fatias de frango e três escumadeiras de arroz. Isso dava, velho, uns 400 a meio quilo, 400 gramas a meio quilo de arroz. Era muita coisa, velho. Eu tinha 58, 57 quilos. E ele não esperava que eu fosse fazer, não. E eu voltei pra casa, voltei focado, fiquei cinco meses fazendo essa dieta e eu ganhei 30 quilos. E aí você imagina, todo mundo já imaginando que eu tava tomando, e aí começou a chamar a atenção de uma galera. E aí foi quando eu conheci a primeira pessoa que me ajudou, que foi o Daniel, numa academia do bairro mesmo. Ele me apresentou o meu primeiro nutricionista, que simpatizou com a causa e tal, e começou a me ajudar. Decidimos fazer o meu primeiro ciclo. Eu tinha convencido a minha mãe a fazer dieta, porque eu calculei o valor do meu almoço, né, que eram bife, arroz e feijão. Então, bife é carne vermelha, 200 gramas, em valor em dinheiro, assim, equivalia a mais ou menos a um quilo de frango. Então, só por causa da economia, ela deixou eu fazer a dieta. E aí eu decidi ir pra minha primeira competição, aos 17 anos, foi em 2013. Eu fiz a preparação, então, pro estreante paulista. Na época, eu nunca tinha visto um bodybuilder na minha frente. E aí eu vi todos de uma vez só, no backstage, todo mundo seco, rasgado. E eu não fazia ideia de o que era aquilo, que era assustado. Falei, quer saber? Na hora da pesagem, os caras falaram, qual que é a sua categoria? Eu falei, mensezique. Foi o primeiro ano da mensezique. Eu falei, não, mensezique é fácil, tá tranquilo. Mas eu não tinha nada a ver com mensezique. Meu cabelo tava raspado, tava de barba na época, maior cara de derrotado. Eu não tinha nem carbado. E aí, resultado, eu fui desclassificado. Continuei pra minha próxima preparação ainda no final do ano, de 2013. E acabou que eu surtei, eu desisti. Achava que era o esporte, não tava entendendo que eram os meus erros que estavam causando isso comigo. 2014, três semanas antes do paulista, eu já tava uns meses sem treinar. Eu decidi voltar, porque eu não aguentava mais, eu gosto disso, eu quero isso. É meu sonho. Eu fui atrás, treinei três semanas, foi uma loucura. Acabei ficando entre os top três, consegui a vaga pro brasileiro. Mas não fui, porque eu decidi de novo que ia ser bodybuilder. Mas nessa época eu tava com uma outra namorada, a gente tinha problema pra caramba. E aí eu só consegui mesmo focar nessa parte de preparação e tudo mais em 2015. Foi quando eu conheci meu primeiro treinador, que era o mesmo treinador do Rafael Brandão. Foi a primeira vez que a gente era da mesma equipe, agora a gente tá na mesma equipe na integral. Eu fiz a preparação, eu fiz tudo. Eu não tinha mais esse relacionamento, eu focava só em mim, eu só trabalhava. Trabalhava na loja desse cara que eu falei, do Brunão, que foi que me ajudou, que fez a minha primeira dietinha. De noite eu fazia psicologia e treinava. Era basicamente isso a minha vida. Eu trabalhava, treinava, estudava. Foram sete ou nove meses assim, até que no final do ano, foi quando eu conquistei praticamente todos esses troféus aqui. Eu competi em mais de cinco campeonatos em duas semanas. Eu competia domingo em um, depois sábado em outro, domingo em outro. E às vezes campeonatos de cidades diferentes. Por exemplo, eu fui campeão sul-brasileiro, mas disse campeão na Sênior. Aí eu viajei, peguei ônibus, eu nem ia pra Overal, eu já pegava um ônibus, ia pra outra cidade. Aí eu ganhei um ponchei classic. Acho que top 3 na Sênior nesse campeonato. Enfim, foi uma loucura. Foram sete troféus ao longo dessas duas semanas. E aí eu achei que agora eu ia virar pró, né? Dezenove anos, achei que era simples assim. E aí eu comecei a investir todo o meu dinheiro, tudo o que eu tinha, tudo o que eu tinha ganho. Eu coloquei. Só que a vida acontece, a gente não pode contar com isso sempre. E eu comecei a ter uma série de problemas. Eu precisei do dinheiro, eu tive que vender, eu nem cheguei a usar. Enfim, meu físico foi embora. Na época eu tava com apoio da Integral, mas nem tinha mais como pedir um contrato. Porque eu não tava nem treinando mais. Minha vida foi uma época bem escura pra mim. Mas foi a época que eu conheci minha namorada, a minha atual. Em 2016, na metade do ano. E ela me ajudou muito. Foi quando eu conheci também o meu atual treinador, que é o Juan Morel. O cara vai competir o Olimpia agora, semana que vem, já competiu o Olimpia antes. E foi muito bom ter um cara influente, assim, um cara bom. É só quando a gente escuta do cara que sobe no Olimpia, que não é droga. Que não é uma corrida, que exige dedicação. Você vê que os caras são caras de família, caras casados, caras que trabalham. E aí isso tudo fez muito sentido pra mim. Mas ainda assim, eu ainda tinha esse fogo, essa coisa de querer estar tudo muito rápido. E foi quando eu me preparei pra 2017. Acabei ficando doente três semanas antes do campeonato estreante. Do estreante não, a seletiva, pro ano de classic. Não consegui nada, eu fiquei debilitado demais. Foram três semanas tomando sopa, eu só me recuperei após o campeonato. E foi após o campeonato que eu... Foi a primeira vez que eu me lembro de me divertir mesmo fazendo esse esporte. Foi a primeira vez que eu realmente gostava de treinar. Eu gostava porque eu falei, mano, quer saber? Faz tanto tempo que eu tô tão bitolado com isso, que eu só como pra isso, que eu só treino pra isso, só vivo pra isso. E você não precisa disso. Você não precisa desse foco todo, você precisa de uma consistência. E consistência requer equilíbrio. Ou seja, você precisa saber equilibrar isso com a sua vida, com a sua profissão, com o seu relacionamento, com a sua família. Que gata! Dias de princesa! Tá concentrado aí, né? Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa festa. Eu vou treinar. Todo mundo em casa, em clima de festa, se maquiando ali. Que delícia, né? Agora eu... Vou treinar. E quando eu comecei a descobrir isso, foi logo após esse campeonato. Depois de passar um perrengue terrível, eu não sabia nem se eu ia melhorar. Mas minha namorada tava lá por mim, minha família. Então eu comecei a dar mais valor pra eles. A evolução que eu tive quando eu comecei a ter esse equilíbrio. Eu comia melhor, eu tinha prazer na comida, eu fazia minhas refeições livres. Minha mente era mais tranquila, o estresse tem um impacto muito grande no nosso corpo, cara. Eu dormia melhor, eu treinava melhor. Nossa, eu treinava muito bem. Meu físico disparou, disparou. Eu cresci muito, eu evoluí muito no off. E aí eu soube do campeonato da NPC aqui no Brasil. Eu falei, meu, eu vou buscar esse Procard, né? Eu sempre, 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 sempre quero Procard. Acho que eu quero Bodybuilder, eu sempre penso. Tem uns caras que tem vergonha de falar, eu não tenho, eu quero, eu vou atrás. Foi isso que eu fiz. Seis meses antes eu comecei a minha preparação. Isso que é legal de mostrar, foram seis meses de preparação. Quanto mais tempo você tem, menos você precisa se basear ou se apoiar em drogas, em artifícios estimulantes, etc. Porque isso faz mal, isso é pra última hora. São detalhes que a gente precisa consertar, às vezes. No caso, eu não precisei, foram seis meses super... Sabe, Deus garantiu que tudo desse certo. Eu fiz tudo certo, minha parte eu fiz, o resto aconteceu bem. E eu acabei ganhando, fui campeão na categoria Heavyweight, que é até 102kg. Depois do campeonato foi legal porque eu acessei as fotos, eu e o meu treinador, a gente viu que em muitas poses eu tava melhor, que a gente conseguia... Que eu tava brigando de pau a pau, que falta o volume desses caras, eu preciso ser grande também. E é isso que eu fui atrás. Eu tirei um tempinho de férias, foram dois meses de férias. Entrei num off-season, botei mais um pouco de peso. Agora eu tô numa transição, pior parte pra gravar, porque você sai do off, você tá no pump, mas um pouco gordinho. Aí você entra no cutting, aí você perde todo o pump, mas continua meio gordinho, aí você fica assim. Mas enfim, daqui a pouco eu tô virado do avesso de novo. E eu vou pra uma competição internacional agora em dezembro, ainda quero tirar esse Procard esse ano. O Rafael botou um nível aí, ele virou pro aos 23, então eu tenho 23 e tenho um ano ainda, pra pelo menos tentar equivaler. Eu queria contar toda essa história, mostrar todos os meus erros. Eu queria mostrar que essa rota pro sucesso, ela não é linear, são feitas de altos e baixos. A minha vida foi feita de altos e baixos. Se eu tô contando isso, é pra você aprender com meus erros, pra você saber que você não tem que pular as etapas. Você tem que fazer o que você tem que fazer de acordo com o nível que você tá. Não procurar resposta em drogas, porque eu te garanto, velho, eu já fiz isso, eu já usei. Não é assim, se fosse assim, a gente teria físicos tão bons quanto a gente tinha nos anos 80, nos anos 90. E a gente não tem, porque a mentalidade mudou. Essa mentalidade cumulativa, de querer mais e mais e mais, de querer rápido. E não funciona assim. E olha, pode acreditar, eu ainda cometo alguns erros repetidamente. Mas cada vez a gente aprende a não repetir os mesmos erros, a gente aprende com os erros, a gente vê eles acontecendo de novo, se a gente for inteligente, a gente não deixa eles repetirem. Você tem que tentar encolher o máximo, sem cair pra frente. Então o que você faz, você inclina pra trás. Inclina pra trás, e aí tenta encurtar o ponto. Mais alto, por conta mais baixo. Soltando o ar, é a mesma coisa que você faz o vácuo. Você quer pensar no seu umbigo descendo. Não pensa em contrair o abdômen, porque ele vai subir e vai ficar aquele espaço feio. Então solta o ar, desce, tenta deixar ele mais expandido, mais espaço possível que os donos. Solta, desce. Um quadril, um quadril. Mais, mais. Isso, isso. E é isso que eu queria compartilhar, que vocês entendessem isso. Mas antes de tudo, eu queria deixar essa mensagem. Se divirtam, sejam felizes fazendo o que você está fazendo. Não é nenhum papo de hippie, não. É porque você tem mesmo que se divertir. Se você vive uma vida estressante, mal, você não vai conseguir ter os resultados que você espera. O seu corpo sente isso, e isso mostra no seu físico. Então lembra do porquê que você está fazendo, né? Lembra do valor que tem isso pra você. E saiba investir. Saiba investir o seu dinheiro bem, porque nesse esporte, competir não dá dinheiro. Não se engane. Eu sei que pode mencionar alguns atletas, Dexter Jackson, Rafael Brandão mesmo, da nossa equipe. Rafael Brandão não ganha dinheiro competindo. Ele não... Ele gasta dinheiro pra competir. Ele ganha com a imagem dele, então ele sabe trabalhar. Ele investe no esporte, ele está investindo num campeonato agora. O Dexter Jackson também é promotor de campeonatos. O Jay Cutler, ele era advogado, agora ele é empreendedor, ele trabalha com esporte. Então não é a competição que dá dinheiro. Então esses troféus, esses troféus aqui, eles me custaram muito, cara. Eles não vieram com nada de dinheiro. Eles me custaram dinheiro. Isso assim, cada preparação aqui, provavelmente eu deixei um carro. E assim, graças a Deus que eu tive condição de fazer isso. E hoje eu invisto bastante nos meus estudos pra conseguir conciliar o esporte, usar o esporte como a sinergia com o meu trabalho. Mas não é o esporte, não é a competição em si. Então lembre bem o quanto você vai investir pra você não ficar sem dinheiro e acabar se apertando depois. Nem de fazer algo que te deixe mal ou estressado, porque você precisa dos seus amigos, você precisa da sua família, você precisa do bem-estar pra você progredir. E aí E aí E aí Então é isso. É um vídeo mais apresentativo mesmo, só pra vocês me conhecerem. E pra ver se vocês conseguem relacionar com alguma das fases que eu passei aí e não repetir as mesmas coisas. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí no vídeo. Crítica se você gostou ou se não gostou. Mas dá um like, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho